Eu proponho a você uma forma de viver a sua vida que vai te trazer muita paz, tranquilidade, que vai te trazer segurança. Não é sempre simples. Na maioria das vezes é mais simples do que as pessoas fazem. Muito mais simples. Às vezes você vai ter dificuldade, às vezes, mas nem se compara com as dificuldades que as pessoas que não seguem este modo de viver têm. O que é que eu estou falando? Você viver a sua vida de forma a não ter que esconder nada de ninguém. Como é viver assim? Eu não estou falando de você usar o banheiro com a porta aberta. É claro que todo mundo tem direito a esta privacidade. Eu estou falando de você viver a sua vida sem ter de ficar apagando seus rastros, sem ter de ficar escondendo o que você fez de uma pessoa ou de outra pessoa. ficar olhando por sobre os seus ombros se alguém está atrás de você, se alguém está te observando, porque se estiver, vai te pegar fazendo o que você não deveria estar fazendo. viver a sua vida de forma totalmente transparente. E por que isso? Porque, na verdade, quer você crer em Deus ou não, mas eu falo principalmente aos que creem. Tudo que você é e faz é transparente, pelo menos para uma pessoa. Aliás, para três. Para você, para Deus e para o diabo. Então, ninguém consegue fazer nada totalmente oculto. Você pode esconder algo de uma pessoa, ninguém saber, ninguém nesse mundo saber, mas você não consegue esconder de você. Você vai ter que conviver com isso. Digamos que você foi lá e matou uma pessoa. Vamos usar um dos pecados mais grosseiros. mas pode ser mentira, pode ser adultério, qualquer pecado. Vamos supor que você tenha realizado o crime perfeito. Você causou lá aquele assassinato. Ninguém soube. Não tem provas, não tem indícios nenhum. Você fez o crime perfeito. Ninguém sabe, mas você sabe. E você não consegue apagar isso. Você não consegue fugir disso. Você sabe o que você fez. Você sabe, Deus sabe, e o diabo sabe. Então, se você não consegue esconder nada de você, nem de Deus, nem do diabo, logo, a maneira mais correta, mais cheia de paz que alguém pode viver, é viver de forma que não tenha que se envergonhar de nada, se constranger de nada, não tem que esconder nada. O Salmo 139 fala, o salmista fala sobre este relacionamento com Deus. Ele diz assim, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Ou seja, Deus nos sonda, nos procura, nos busca. Ele conhece tudo a nosso respeito. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Imagine, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Quer dizer, eu nem falei e ele já sabe o que eu estou pensando. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Então, Deus sabe de tudo a nosso respeito. Por que é que você, então, viveria a sua vida tentando apagar seus rastros de coisas erradas que você tenha feito dos seus familiares, parentes, do seu patrão, de pessoas que possam descobrir o que você fez? Se, na verdade, Deus está vendo tudo o que você está fazendo. Deus já viu tudo. Só se você não crê em Deus. Você diz, olha, eu não crê em Deus. Tá bom. Não quer dizer que Deus não esteja vendo, tá? Você crê em Deus ou não, não quer dizer que ele não esteja vendo. Mas, você pode dizer, eu não creio em Deus, então eu não estou nem aí se ele está vendo ou não, eu não estou nem aí. mas se você diz, eu creio em Deus, como é que você consegue conciliar a sua crença em Deus? Crença esta que tem que crer na sua palavra que diz que ele é onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas, ele vê o que você faz, sabe o que você faz, até o que você ainda não fez, está pensando em fazer, ele sabe. suas intenções, você conciliar isto, o conhecimento de Deus, a sua crença nele e o que você faz que ele condena. Como é que você pode conciliar as duas coisas? A sua fé sempre vai ficar dividida, a sua fé sempre vai ficar com uma capa de hipocrisia porque ela será uma fé falsa, uma fé que professa algo e depois, diante de Deus, é outra. Então, uma forma de você viver a sua vida é você viver assim, transparente. Eu não vou ficar preocupando, por exemplo, em apagar o histórico do meu celular para a minha esposa não ver. Se você tem que ficar apagando o histórico do seu celular, apagando conversas do seu celular, do seu WhatsApp ou outros aplicativos, porque você diz assim, não, isso aqui eu não quero que ninguém veja. Se você tem que ficar apagando, é porque você sabe que você está tendo uma conversa que você não deveria estar. Concorda? Se algo na sua consciência diz assim, olha, apaga aí, apaga isso aí. Se a tua mulher pegar isso, se o fulano pegar isso, se alguém vira isso aqui, apaga isso aí, rapaz. é porque você sabe que você não deveria estar tendo aquela conversa. E aqui vai uma dica, se você tem um amigo, suposto amigo, que manda coisas para você, mantém contato com você e daqui a pouquinho ele fala assim, olha, apaga aí o que eu te mandei. Cuidado, hein? Cuidado com quem você está se associando. Cuidado! porque quando você está fazendo a coisa certa, você não precisa apagar. Não é? Se você está tendo que apagar o histórico lá do seu do seu navegador, do seu buscador de informações e você tem que limpar esse histórico porque se alguém for olhar o histórico vai ver que você está procurando coisas que não deveria estar procurando, é porque você sabe que você está fazendo errado. Você sabe e você pode apagar o seu celular, você pode higienizar seu celular, você pode gastar o seu dinheiro por fora, sabe? Não, sabe? Caixa 2, não usar o dinheiro oficialmente, mas por trás Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe, Deus vê tudo. Então, por que você vive dessa forma? Por que você vive de uma forma que você mesmo se condena? Que a sua fé te condena? Ah, bispo, não é possível viver de outra forma. Você pode estar muito enrolado e vivendo de uma forma que talvez não seja possível você da noite para o dia fazer isso, mas você pode almejar sair dessa situação, se limpar e dizer eu não quero mais isso, eu não quero, eu não quero mais viver dessa forma. Então, pode ser que da noite para o dia você não consiga de tão atolado que você está. É verdade. Às vezes, a gente se enrola em situações que a gente não consegue consertar da noite para o dia. É verdade. Mas, eu te pergunto, mesmo que você tenha se enrolado lá atrás, agora, no momento, você está se afundando mais, você está dizendo assim, já que eu estou na lama, eu vou rolar mesmo na lama, ou você está querendo sair da lama e se limpar. Porque isso conta, isso é importante. Vai e não peques mais, o Senhor Jesus disse. Então, é importante você se limpar. Nenhum de nós é perfeito, mas é importante você se mover na direção de uma vida limpa, uma vida transparente, em que você não tem que se preocupar com o seu passado, com os seus rastros, nem ficar lembrando o que você falou para alguém, sabe, quando a pessoa conta mentira e ela tem que ficar lembrando a história, aí ela se enrola, aí ela esquece um detalhe, pois é, quem conta a verdade não tem esse problema, porque quem conta a verdade é a verdade, a verdade sempre vai ser a mesma, sempre, e não precisa de esforço para embelezá-la, mas a mentira sempre vai ter, como dizem, a perninha curta. Então, o que é que você prefere? Viver essa vida de encobrir seus rastros, de olhar para trás sobre os ombros, de ficar preocupado com se alguém viu, se alguém deixou de ver, independente de que Deus está vendo, tudo que você está tentando encobrir, Deus está vendo, é um exercício fútil diante de Deus, ou você prefere viver uma vida transparente, de forma que Deus não te condena, a sua consciência não te condena, e ninguém que olhar para você pode te condenar. você pode escolher a forma de vida que você vai viver. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante, e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.